Parada aí pessoal, para as notícias rodoviárias de hoje Meu povo, tudo belezinha com vocês? Tudo tranquilo aí? Tudo certinho mesmo pessoal? Pois é pessoal, vim trazer mais informações do mundo rodoviário pra vocês Ontem infelizmente não teve um vídeo aí, porque eu não achei nada, né? Somente aquele áudio lá do dono da Transbrasil Que eu vou estar fazendo uma série sobre esse caso aí Estou pesquisando algumas coisas mais profundas E em breve estará disponível no canal aí, né? E pessoal, antes de falar sobre as informações de hoje Eu gostaria de pedir pra você que está chegando agora, se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar o seu like, que ajuda bastante no crescimento E no fortalecimento deste canal, né? Se você quiser alguma informação mesmo, uma curiosidade, dicas É só passar na minha comunidade ali Que eu sempre estou deixando alguma coisa pra informação E entretenimento aí de vocês, beleza? Pessoal, eu trago várias notícias hoje É... A primeira que aconteceu uma colisão ali na Bolívia, né? E vou estar falando pra vocês É... A Polícia Rodoviária Federal Ali no Paraná Encontrou Uma porcaria escondida em redes Né? E vou estar falando pra vocês sobre isso daí Outra informação também Que um adolescente foi apreendido ali Né? Com... Levando aí porcaria dentro da mochila dele Numa viagem no Mato Grosso do Sul Eu trago também uma informação sobre o... O Novo Buscar Como é que estão os testes aí da Gontijo E o negócio parece até meio preocupante aí, né? E também eu trago uma informação a respeito da Itapemirim Né? O que a justiça achou aí dessa... Decisão da Garcia estar operando as linhas Beleza? Então vamos falar a primeira informação aí, né? Choque entre ônibus e caminhão Deixa mais de 20 mortes na Bolívia O choque entre um ônibus e um caminhão De carga nesta segunda-feira, dia 18 Em uma estrada andina da Bolívia Deixou 24 mortos e 12 feridos O acidente ocorreu Em... Ororu, no sul do país Anteriormente o presidente Evo Morales Expressou seus pêsames no Twitter Quando falou de 22 vítimas fatais O ônibus da empresa Transica Que fazia a rota entre as cidades andinas de Vilazon Potose Fronteira com a Argentina E... Oruru Transportava 48 passageiros Esse fato lamentável aí na Bolívia Meus pêsames aos meus irmãos bolivianos E é complicado, né? Você viajar e acontecer uma situação dessa daí, né? Uma tragédia no país aí E minhas condolências ao pessoal aí, né? É, pessoal, é complicado, né? Tal de estrada É difícil Ainda mais quando seca, quando tem vítimas, né? Pessoal Vamos falar sobre esse caso aí da P.R.E. Que fez um trabalho bonito aí No Paraná Estou também no site do G1 Que traz essa informação aí pra vocês A rodoviária federal encontra mais de 70 quilos de maconha escondidos em redes de descanso Policiais rodoviários federais encontraram 72 quilos de maconha escondidos no meio de redes de descanso O fragrante foi feito nesta segunda-feira, dia 18 Durante uma abordagem no posto de fiscalização da BR-277 Em Santa Terezinha do Itaipu, no oeste do Paraná A droga e as redes estavam no bagageiro de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para Pato Branco No sudoeste do estado Dois passageiros de 27 e 28 anos de idade foram presos em fragante Eles disseram aos agentes que levaram a maconha Até Francisco Beltrão Os suspeitos foram enviados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha do Itaipu Mais um fato envolvendo o tráfico de porcarias É em ônibus e está crescendo bastante esse índice Não só no Paraná, como aqui em São Paulo Em outros estados também Essa ocorrência está aumentando a cada dia De pessoas tentando transportar porcaria no bagageiro dentro de ônibus Mas os nossos policiais estão aí Para evitar esse tipo de coisa E infelizmente muitas vidas estão sendo destruídas por causa desse negócio Apesar da empresa não estar falando A matéria do site não estar falando de qual empresa se trata Não quer dizer a Secretaria Imensa E a Expresso Nordeste Essas empresas que fazem ali a região É bem complicado mesmo Mas parabéns aos policiais agentes da PRF E também tem um caso que aconteceu aí Envolvendo essa situação no Mato Grosso do Sul Que é o site do G1 também que eu vou estar narrando para vocês A gente é apreendido com droga escondida em mochila dentro de ônibus no Mato Grosso do Sul Policiais do Departamento de Operações de Fronteiro DOF Apreenderam um adolescente de 17 anos na manhã desta segunda-feira Dia 18 em Eldorado, Mato Grosso do Sul A 435 quilômetros de Campo Grande Viajando em um ônibus que seguia de Paranhos para Naviraí De acordo com os policiais O jovem transportava 12 quilos da droga Em uma mochila distribuídas em 17 tabletes A droga foi localizada durante uma abordagem de fiscalização Segundo DOF O rapaz disse que teria pegado a droga em Takuru E a levaria para vender em Campo Morão, no Paraná Cidade onde mora A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil Parabéns a Dolph do Mato Grosso do Sul Que fez esse maravilhoso trabalho E um adolescente foi apreendido Mas eu acho que já é um homem Que pode muito bem responder pelo que ele está fazendo Já que adolescentes de 16 anos já podem votar Porque é uma escolha Eu creio aí que deveria baixar a idade penal Para essas pessoas aí Bom, meu ponto de vista Porque nós estamos vendo aí que adolescente comete um monte de coisa E o governo fica passando a mão na cabeça Pelo menos eu Assim, eu concordo com a maioridade penal Porque está tendo muito caso aí De menores aprontando aí Mas é complicado a situação dessa daí, né pessoal? Quer dizer, vai ficar de boa aí Comendo de graça E não vai acontecer nada com ele, né? Só quando ele pegar 18 anos Que pode ser que responda Se ele continuar aprontando, né? Pois bem Pessoal, eu trago uma informação aí Dos testes da Buscar Do Vista Busca 360 da Gontijo E aqui eu quero falar pra vocês O que está acontecendo, né? A página Viagem Gontijo É uma página que posta sempre informações da Gontijo aí Tudo que acontece na empresa, né? E uma coisa me chamou a atenção nisso daí Que eu vou estar lendo pra vocês Conforme mostra o print aí, né? E vou estar narrando pra vocês O que está acontecendo aí E vamos fazer uma pincelada aqui O que pode ser que significa essa mensagem aí Beleza? A segunda página da Viagem Gontijo Diz assim Nosso Buscar Vista Bus 360 Mercedes-Benz O500 RSD BlueTec 5 na revisão O carro está sendo avaliado por motoristas e instrutores fixos Para um relato mais detalhado Da carroceria e chassis O veículo está apresentando problemas no câmbio Power Shift pulando marchas Mesmo problema já relatado no carro 10900 Que se trata de um G7 Da Marco Polo Que é de testes Abre aspas É muito cedo para definir qual modelo será adquirido Em nossas próximas renovações Estamos gostando do Vista Bus E do Invictus Mas ainda não arriscamos uma grande renovação com eles Fecha aspas Segundo pelo que dá pra entender Disse a diretoria, né? Semelhante como aconteceu aí com o G7 Da Marco Polo Que está em testes no Mercedes-Benz aí Apresentaram aquele problema de pulação de marcha Até fiz um vídeo sobre isso Parece que também O chassi do Mercedes-Benz Que está aí Sobre a carroceria da Buscar Também está apresentando o mesmo problema É... Eu tinha falado sobre Algumas coisas aí Até ver algumas pessoas Falam que eu estou criticando a Mercedes Não, não estou criticando a Mercedes É um fato que está acontecendo Nos testes Tanto o 10900 Como o Vista Bus Que eles adquiriram Também estão Apresentando o mesmo problema Está em manutenção E estão tentando resolver essa situação aí Porém O fato que me chamou a atenção Foi o que a diretoria disse Que ela está gostando do Buscar E do Invictus E que ainda Eles não tem certeza Qual dos dois Que eles vão adquirir Na próxima renovação Então está essa discussão Pelo menos Ao que eu entendi Não Agora eu vou falar O que eu entendi O que a diretoria quis dizer A respeito desses testes Eu acho que eles não gostaram Do Mercedes Porque senão Eles iam colocar na nota Assim Nós não temos certeza Se vamos renovar Com Scania Ou Mercedes Ou seja O que dá para entender Eles estão testando É a carroceria Não é bem Um chassis Mercedes-Benz Não Pelo menos Essa foi a impressão Que eu tive Né Pode ser Que eu esteja errado Tá Porque senão Eles teriam colocado aqui Nós vamos renovar Ou com o Mercedes Ou Scania A gente está em dúvida ainda Tipo assim Mas eles falaram A respeito da carroceria Da Buscar E o Comil Campeona Invictus Né Então Aí fica A critério É claro Que ainda é muito cedo Para dizer Se vão reprovar A Mercedes Ou não Ainda não sabemos O que vai ser Esses testes Aí Mas pelo menos Essa foi a impressão Que eu tive O que você acha Espero que Pode ser que passe Também Espero que a Mercedes Ganhe espaço Na Gontijo Mas pelo menos Essa foi a impressão Pela nota Que a diretoria Deixou Aí Na página Viajo Gontijo Né Bom Essa é a minha opinião Talvez eu possa Estar errado Também Porque ela está Em testes Né Pode ser Que muda O quadro Da Mercedes Na Gontijo Tomara que sim Tomara que a Mercedes Também Ganhe espaço Na Gontijo Mas Sei quem vai decidir São eles Estou apenas Trazendo A informação E uma opinião Pessoal Minha Tá Aí fica a critério De vocês O que vocês Acham Beleza E pessoal Surgiu aí Uma polêmica Envolvendo A Itapemini Aquele rodo Da justiça Libera Não libera Vai ser feito Ou não vai ser feito E eu estou No site Diário Dos transportes Que saiu Fresquinho Essa notícia E eu vou Estar compartilhando Com vocês Essa informação Beleza No site Diário Dos transportes Que traz Essa notícia Aí Justiça Nega Recursos No caso Itapemirim E mantém Vetada Transferência De Curitiba São Paulo Para Garcia O desembargador Azul Maniche Da primeira câmara Reservada Do direito Empresarial Do Tribunal De Justiça De São Paulo Manteve O impedimento De que a aviação Itapemirim Caissara Repassar por 10 anos A linha São Paulo Curitiba Para a aviação Garcia Do Paraná Em troca De 42 Ônibus Usados A nova decisão Foi publicada Nesta terça-feira 19 de fevereiro De 2019 Ao julgar Agravo No instrumento Movido pela JCL Júlio Simões Logística O magistrado Atacou A argumentação De que A Itapemirim Caissara Subestimou Subestimou O retorno Financeiro Que cada Ônibus Deveria trazer A empresa O que Poderia trazer Prejuízos A recuperação Judicial O grupo JCL É um dos Credores Da Itapemirim Caissara Num processo Que se arrasta De 2016 A justiça Concedeu A reintegração De posse De 170 Ônibus Do grupo JCL Estavam sendo Usados Pela Itapemirim Caissara Cujo aluguel Estava em atraso O valor Do retorno Financeiro Dos 42 Ônibus Da Garcia Apresentado Pela Itapemirim Caissara É cerca Da metade Do correto De acordo Com o agravo O cálculo Apresentado Demonstra Alguns equívocos Pois Quando traz A receita Por veículo No primeiro Semestre No ano 2018 Em relação A linha Setor Vitória No montante De Linha Setor Vitória No montante De 479 mil Reais Quando a Continha Correta Deveria Ser 960 532 Reais Receita De 88 369 Dividido Por 92 Ônibus Considerando Os números Apresentados No quadro De folha 35 344 Constatou-se Portanto Que os valores Apresentados Pela recuperanda Eram meras Estimativas Contendo Inconsistências E os materiais Que recomendavam A análise Permonorizada A vença Bem como A deliberação Entre os credores Motivo Pelo qual Este relator Concedeu Efeito Suspensivo A decisão Ver gastado Ver gastado Conforme Pleteada Nos agravos Em instrumentos Autuados Sob os números 2265 988 23 2018 826 000 227 1921 74 2018 826 000 2267 177 177 36 2018 Na prática Entretanto Ônibus Da Garcia Já fazem Ligação São Paulo Curitiba Porque Segundo Itapebi Em Caissara A empresa Alugou os veículos De dois andares Na configuração Leito Cama Com a anuência Da NTT Agência Nacional De Transportes Terrestres O juiz Na nova decisão Ainda destacou Que a ligação São Paulo Curitiba Com o mercado De Jundiaí Está no âmbito Do dono Pleno de Recuperação Judicial Inserido Para alienação Em prol dos credores Na UPI Unidade de Produção Isolada De linhas Da região Centro-Sul UPI Linha Centro-Sul Acompanhe Ativos Intangíveis Das Linhas Do Centro-Sul Que consiste No conglomerado Dos seguintes Licências de Transporte 1. Brasília Belo Horizonte 2. Brasília Porto Alegre 3. Campinas Porto Alegre 4. Ruiz de Fora Florianópolis 5. Jundiaí Curitiba 6. Rio de Janeiro Anápolis 7. Rio de Janeiro Brasília 8. Rio de Janeiro Curitiba 9. Rio de Janeiro Florianópolis 10. Rio de Janeiro Porto Alegre 11. São Paulo Curitiba 12. São Paulo Porto Alegre 13. São Paulo Rio de Janeiro 14. Volta Redonda Curitiba Para a Zumimiche arrecadar uma linha que está prevista numa unidade de produção individual que pode ser alienada é no mínimo contraditório pelo fato de a UPI ser prevista pela própria Itapemirim em Caixara abre aspas assim inegável a contradição existente entre os planos de surgimento da empresa e o arrendamento sob análise não se podendo destacar a possibilidade de inviabilização do plano de recuperação judicial no caso da efetiva o arrendamento das linhas São Paulo Curitiba e Jundiaí São Paulo Curitiba tendo visto o extenso prazo de avença 10 anos o que afastaria indubitavelmente potenciais compradores fecha aspas uma UPI pode ser comercializada ou alienada para pagar dívidas entretanto o juiz faz a ressalva que no caso de linhas de ônibus não pode haver uma mera comercialização já que a linha é de poder público e não da empresa também não é prevista subautorização por parte das atuais companhias operadoras frisa-se que a transferência e arrendamento são institutos jurídicos diversos sendo vedada a comercialização de linhas de ônibus interestadual na medida em que se trata de serviço público de titulariedade da União Federal cuja exploração se dá por meio da autorização concedida pela ANTT com efeito o requerimento protocolizado pela aviação Itapemirim junto à ANTT tem como fundamento a transferência definitiva das linhas rodoviárias em questão operação que segundo os ditames do artigo 51 da resolução 4770 barra 2015 é possível mediante a prévia anuência da agência reguladora após o preenchimento dos requisitos elancados na forma jurídica interna corolário existente previsto legal quanto ao fenômeno da subautorização do serviço de transporte tornando-se inviável em um primeiro momento o arrendamento temporário dos trechos autovieros tal como postulado pela recuperanda em razão da incompatibilidade dessa figura com a natureza jurídica da autorização decisão do mérito da ação ainda será tomada por uma turma do TJ de São Paulo A novela Itapemirim ganhou outro capítulo e a justiça manteve firme e vocês viram conforme eu estava narrando os fatos o processo dessa ação mas se vocês quiserem conferir na íntegra a informação do Diário dos Transportes vou estar deixando o link na descrição mas o que vocês acham dessa polêmica deixa a opinião de vocês pessoal essas foram as informações de hoje caso tivermos alguma coisa eu estou na aí beleza? gente fiquem com Deus um forte abraço até mais e eu